Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e as pessoas construíram cidades subterrâneas. Vamos, para a superfície. De vez em quando, o congigante aparece na superfície. A gente quer aproveitar um desses momentos para derrubar o congigante. Esse é o poder da esperança. De toda a China. E de toda a humanidade. O tão esperado programa magnético começa oficialmente hoje. É hoje que nós contra-atacamos. Essa é a superfície? A sobrevivência da Terra está em suas mãos. Não falharemos. Prosseguiremos a qualquer custo. O que é a sua casa? Tchau.